Oi galera, o jeito Galera aqui no Ceará começou a chuva E ele tá com frio, olha o jeito Eu tava nesse instante beijando ele Fazendo carinho nele, ele fica deitadinho assim Daniel, papai sei lá Olha o jeito Papai dá cheiro nele Olha o jeito Olha as patinhas galera, esperando Esperando carinho Tava cheirando ele nesse instante Papai vai selar o Luga Papai vai selar Nenego O bichinho tá tremendo Mas é porque eu descobri ele galera Ele fica assim O paninho dele Tá vendo ó Eu descobri ele pra você ver o jeito em que ele fica Isso é o nenê papai É o nenê papai Papai cheira Papai cheira Léo Papai cheira Papai cheira tanto esse nenêzinho Papai Que é tão perigoso Léo Galera Desculpa aí o jeito de falar Mas Todo mundo que tem cachorro galera Quando Tava conversando com ele Muda a voz É assim que eu falo Fica aí Fica aí Nego Fica aí Viu Deitadinho Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí